Música Fazer medicina para mim e todos os meus colegas é a realização de um sonho. Para nós, cuidar da saúde, ajudar a salvar vidas e confortar as pessoas é fundamental. Olá, o meu nome é Débora e eu sou do quinto semestre do curso de medicina aqui da Unisul de Tubarão. Eu vou mostrar para vocês um pouco do que fazemos aqui para iniciar a carreira médica. Música Chegamos aqui no Anatômico, onde o pessoal da primeira fase inicia suas aulas práticas. Música O curso de medicina da Unisul de Tubarão é muito bem conceituado pela estrutura e qualidade dos professores. Somos uma instituição nota 5 pelo MEC. Aqui, os alunos recebem as melhores referências teóricas que serão colocadas em prática nos ambulatórios. Música Durante as aulas práticas é que me apaixono ainda mais pelo curso. E é aqui que eu tenho a certeza de que fiz a escolha certa. Música Música Quer conhecer nossos outros cursos? Acesse unisul.br barra possibilidades. Música 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 Música